Eu tiro só o primeiro que o meu, velho. Eu ia te dar o dedo, velho. O que é? Que burro. Você foi burro, meu, você. Vem de boca pra mim. Caiu de boca na minha rola. Não. Sei lá também o que eu falei. Tô largando minhas armas aqui pra ir pra... Box? Otário. Ah, o cara é bom e eu não sabia. Eu ia pra ele. Tomei 200! Você é muito andar reto, mano. Você é muito andar reto. É claro, né? Tem um controle... Pra quê? Pra andar torto. Foi mal, cara. Tem que ser bom. Vou chamar meu amigo aqui. Ele é pior que eu. Mas você não fala isso pra ele, não? Que ele se sente ruim, tá bom? Ele é, né? É... É... Tem que ser muito night. Vou chamar ele aqui, ó. Otário! Rune! Rune! Ah, eu larguei M4, hein? Ah, tá. Desculpa, eu não sabia. Ah, véi. Para de ser ruim, o cara. Olha aí, ó. Ah, para de ser lixo. Você que fez isso. Não, você que abriu. Eu só te atirei. Ah, mas você me atirou na crocô, véi. Quê? Ah, véi. O cara me atirou na... Na... Ô, Pedro. Entra aí, Pedro. Ah, desuniu de pra caralho também. Eu não sei o que é isso. Desuniu o dom. Eu quero jogar... Um de boa. Aí veio o cara. É, difícil. O cara me dá um tiro na... Humildade. Que nada. Eu só te atirei. Eu só te atirei. Eu tava dançando com você, você tava chorado. Oi. Entra aí, Pedro. Tô tentando. Que? Tô tentando. Beleza. Ah! Caramba! Uh! Uh! Tô escandaloso. Tô escandaloso. Chuto nível, né, pai? Tô se patamar. A escada que me salva. Qual que cês tão aí? Vai sair daqui, né? Tô escandaloso. Mas eu vou. Tia, é doido. Ah, cheque. Oh, peixinho, parça! Peixinho! Desumilde! 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 Peixinho! Ih! Não, né, gente? Porque o cara está... Mentira! 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 Essa foi bonita. Realmente. Depois de 500 acertou o tiro. Né, fujão? Tá, bora agora valendo o M4. Porque o Pedro entrou. Ele é L2? L2 é teu nariz. Ah, morri! 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 Nossa, é só um lixo! Como é que cê descobriu isso? Jogando com você! Ah, valeu! Oh, meu Deus! Que fofo, gente! Dança aí! Dança! Caramba! Molri! Que fofo, gente! A cara do caído no entanto! Ou por que no entanto! Que fofo, gente! Nada! Alguien! Que fofo! A cara da camisa! O que você tá se fazendo de fute? Oi, vocês são tudo horríveis, tá? Oi! A quem... Ei, quem não tem mais? Ele é muito ruim! Caraca! Não é nada! Licença aleijada! Oi! Uuuuh! Caraca, velho! Que maluco! Que maluco! Que pariu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você ficou em cima de mim! Eu não entendi, foi nada! Você ficou bugado entre a parede e eu... Não me mata, não me mata! Eu sou heroína que varia e estelar, não me mata! Você viu, né, Pedro? Você ficou mó bugadão entre eu e... Negócio? Eu tô só indo no estado, eu quero ver as coisas onde vocês estão! Eu vou ficar pro último! Ó, tu fica aí, hein, no seu canto! Eu vou ficar pro último! Ok, gente... Pode ir, eu sei que vai se curar! Va se curar... 3, 2, 1... e vai então tá pode tá pode calma aqui vai então a todas as paredes são surdos Boa! Boa! Olha o cara! Cara, aquela água lá é xixinha aí pro trai, eu não quero! Hã? Bora, eu vou ir x1 pro cara aqui que tá na minha frente O que é esse mano? Tu sentiu que ele tá dizendo? Ele é bom Calma aí, deixa eu ir x1 pro lado Ah tá, eu lá ir Eu ia deixar ele me matar não, não vou não Ou um pouco assim não Ah tá Pode ir Tu tá me tirando! Tu é casado mano! Caraca pei! Que gosta de me quadro tá... Por isso que eu não gosto de jogar essa arma É cara É Quem criou isso, quem criou isso, só pode te dar do lado É possível não vai desse não Hã? Oh pera, rapidão Vai, vai encher se vocês... Neymar Vai Neymar, eu vou encher nunca sei, vai Vai, você é bom mano, eu confio que você não vai matar Oh Pode ir Pode ir Pode ir, nem me deu dano Oh treina a mais mano Você é muito bom Tô 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 Acho que... Você é muito braço Vamos Neymar, você é bom mano Sempre foi bom Ou você vai matar Pode ir tome aí onde vocês quer vai pode tome aí deixa eu me curar aah bicho Não vale fazer nada, então, não vale nem te matar, né? Na verdade, não. Se eu tivesse em pé... Se eu tivesse em pé, eu tava cagado, rodando, você não ia ser tão tiginho. É claro que não, Amira, eu não tava no C. Eu vou com o Neymar aqui de novo. Vamos, Neymar, você é bom, mano. Tem coisa. Ó, conou. Ó, bloquei. Vou, mano. Já tô indo, já tô indo. Vai, me mata, vai. Me mata. Valeu. Ruim, ô lixo, ô lixo. Ruim, lixo. Vai, Neymar. Mata aí, Neymar. Coitado. Pera aí, Pedro. Pera aí. Ô, bora dançar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, bora. Pera aí. Ô, mas o cara é mó chato, né, cara? Tu viu? Ah, é? Ô, tipo, o cara ganha de nó de fica... Eu ganhei, o cara é mó ruim. Tipo, eu tava falando com você, eu buguei você lá, entendeu? Tava mó legal. O cara chega... E sabe qual é o pior? Ele joga pra PC? Hã? Ele joga pra PC? Não. Pelo menos eu acho, não. Mas olha, o pior é que, tipo... O maluco, ele... Eu entrei ele... Eu encontrei ele num duo, né? Num duo aleatório. O maluco tava sem skin. Aí eu buguei com o cara, na mão. Na humilda. Depois eu coloquei sem skin. Tanto é que eu tô sem, ó. Eu fiquei sem skin pra bugar coisa. O maluco chega, coloca aquela skin de herói, idiota, e vem comigo. E ele perde. Não é ele perde e pronto. Não, ele perde e acho que ganha a culpa do mundo, irmão. Bora continuar? Bora. Continuar com o quê? Continuar com o quê? Ah... 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 Eu não sabia que material acabava Eu tinha até te mandado mensagem Bora sair do grupo dele? Cara, é mó chato Peraí Acho que é melhor assim Pelo que dá raiva E vontade de parar de jogar é isso Os malucos é muito chato, cara O maluco virou e falou Quer continuar agora? Ele virou e falou assim Você é mó ruim quando eu matava ele E quando ele me matava Clipei pro meu canal E aí? E aí? Vai, eu falo assim E aí? O que que aconteceu? Você não tá aí falando? Não É isso O meu canal Aí quando eu mato ele Ele fala Ô seu bosta Não vai Ele criticou, Pedro Que eu tava usando muito M4 Parei Aí depois ele criticou Que eu tava usando o que? Ele criticou Que eu tava usando o 12 Aí começou a criticar o que você tava usando o 12 Aí que se tivesse junto o que? É, saí lá Aí ele tava usando o AR de longe Ah, então eu queria que você usasse Cara, e o pior E o pior Não, e essas crianças Tipo, é criança, né? O maluco fica bravo com tudo Parece aqueles maluco de 8 anos Sabe? O que que tem se joga em computador Em videogame, né? E sabe o copinho A gente tava jogando uma partida E ele tava tipo Não Eu sou ruim Você gostaria de alguma coisa da loja Eu fiquei tipo Não Não ligo pra isso Aí depois o maluco Que entra no criativo Fica me chamando de ruim Você lembra quando você ficou Entre a parede e a parede E eu? Você ficou voando Girando É O maluco ficou Tipo Ele é horrível Olha que pote O que que ele quisesse Que tu fizesse Voasse Agora o peso É o homem de ferro, né? Por exemplo Eu sou horroroso Teclado e mouse Horroroso Tipo Aí não adianta nada Eu tava jogando teclado e mouse Agora E tipo Ele virar pra mim e falar O que que você tá fazendo? Não entendi nada Vai, vai Vai, viagem Quer se curar? Beleza Por isso que é legal jogar com você, irmão Agora tu vai jogar com um maluco Que não sabe perder Não sabe jogar E não sabe ganhar É, você tá bom, hein? Como assim? Como assim? Nossa Ele falou que um ibot É a mira que mira na cabeça Eu não sabia É, uai Eu pensei que era tipo Mira boa São Paulo tá me ligando, Pedro São Paulo O que que eu quero com São Paulo, Pedro? Papá música Eu só caio com o streamer, Pedro É Ultimalmente Eu só caio com o streamer O mouse Pra te mostrar minhas habilidades Tá bom? Mas a câmera do meu pessoal Tá mexendo Ai Ué, não tá indo Ué, eu consigo Ué Eu consigo mexer O teclado Mas o mouse não Vamos lá Ah, agora deu Foi? Foi Só deixa eu arrumar os botão aqui Acho que eu tenho os botão certo Acho que até tem teclado de mouse É melhor que eu Mas o cara nem sabe E o cara nem me conhece Tipo assim É, tipo Ele só chega Vira e fala Ah, cara Isso é ruim Ele nem sabe Quanto tempo que eu É, não sabe de nada Ele joga desde a temporada do Midas É, eu comecei por ela Só que tipo assim Eu parei Você não foca tanto que nem ele Ele tipo A skin que ele tem Ele não tem porque ele gosta da skin Ele tem porque Porque a skin é tryhard Sério que ele falou isso? Não, cara Mas Um cara daquele Tu acha mesmo que o cara ia usar a skin Porque ele gosta? Não É Por exemplo Eu já comprei a skin na loja Foi por tryhard Foi Eu me arrependo Óbvio Mas tipo Pensei que era a minha Ai Ai, eu fiz do outro lado Ai Nossa Olha o nível, Pedro Ai Foi legal É, ficou legal Vai ficar mais levelado Os dois erram Tiro de puff Eu odeio treinar com a pessoa Que é melhor que eu Odeio Porque a pessoa não treina Entendeu? É quatro Ah, tá Beleza, beleza, beleza Pra mim Os botões mais perto São o quatro e o R Vai, entendi Ai, peraí Eu fiz errado Nossa Ah, eu pensei que você ia vir Aí, retira É dito Moça Moça Aterta, filhão É dito Pera Nossa Eu errei O tiro mais tosco Da minha vida Eu não sei o que é que tá acontecendo Eu tremo a mão Eu tremo Isso não é bom Eu tremo a mão Eu tô acostumando Igual eu Eu não tô acostumado com isso Eu jogo mais em Rocket League Tá mais legal A comunidade do jogo tá ruim O próprio jogo tá ruim Eles não fazem nada pra melhorar Ai, peraí Nossa, meu tá tudo Nossa senhora Se você ver Como que o meu loot É organizado Pedro Minha sensibilidade Pro lado É baixa E pra cima É alta Oxi Minha sensibilidade Pro lado É baixo Mas pro alto Ai Nossa, eu caí Cadê você? Amigo Estou aqui É o que eu falo Minha sensibilidade É muito difícil Arruma aí, arruma aí Vai arrumar Eu não sei Eu abaixo o aumento Ser lixo Ser ruim No Desumilde 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 Oh Esse daqui É tipo isso, né? É Controle Eu acho que eu tenho que Almirar Não Meu problema não é almirar Ué, o W é pra cima? Ou o X? O cara nem sabe Quantas vezes por semana Eu jogo É Ah, vai mais Deixa os caras pra lá Se eu sou ruim Eu sou Mas eu não lido pra isso não Eu não jogo pra ser pro player É Joga pra divertir Aqui, ó Esse daqui eu tenho que abaixar Não É tipo que nem o botão O cara que eu acompanha E pra cima Eu tenho que abaixar também Vou tentar usar 7,5 E é isso Vou ver se tá bom aqui É, tá um pouco Mais dura Pera aí O 2 Não, pera aí O 1 Sabe o botão de trocar arma? O normal é 1, 2, 3, 4 Aham Eu vou te falar Como que tá o meu Só pra você entender o nível Tá A primeira arma 4 A segunda 3 A terceira arma 3 A quarta 1 E a quinta arma R Olha o nível Tipo Do 1 ao 4 Tá invertido Agora Então Nossa Eu vou colocar aqui Normal Pra facilitar Aqui 1 Aqui também Pode ser 4 Aqui 2 Aqui pode ser 3 Aqui 3 Aí não dá Vou colocar aqui 1 mesmo Aqui 2 mesmo Aqui 3 E aqui 4 Aplicar e testar Você viu que o Patriota Criou um novo canal? Eu ouvi Só que não vi O canal Meu nome é Patriota Live Eu ouvi Ele falou Num vídeo Mas você viu Ele xingando Os cara No vídeo Eu ouvi Eu ouvi Nossa Pedro Clicar no 1 E no 2 É muito difícil Cara Quem consegue Clicar no 1 E no 2 É um animal Aí Aí eu confundo O piso Com a escada Já pode me matar Vai Não Cara Clicar no 2 É a coisa Pedro Valeu Você não tinha me visto Não? Não Eu tava tentando Era passar por outro lado Tá me zoando Você não tinha me visto Pedro Eu vi o seu dano Pensei Eu vou estar aqui Vou ir pro outro lado Só que É isso mesmo Eu vou colocar de volta No 4 Aqui Porque pra mim É mais fácil Sem dúvida Nenhuma Eu nem tô ouvindo Nada não Tá Nem tô 4 3 2 1 Peixe 3 Ah é 3 Valeu E o pior que você esperou Eu tava tipo É 3 É 3 Eu tava lá tipo Não É que putão É o 4 É o 3 Humilde Humilde Merecia até ir pra FNCS Não queria dizer nada não Não é mais Hum Você viu né Tô preparado Baby Ah é 2 Vai na picareta Então Toma Vou na picareta Oh Quanto você ficou de vida? 5 Nossa Quase Que eu tiro Se eu mato isso Eu falei Cansei Não sei que botão Que eu tenho que clicar aqui Vou no No Qualquer um mesmo Mas é o 3 Pedro É o 3 Hein Já sabe É o 3 Não Eu vou esquecer daqui Tenho certeza Picareta Vai Vai Picareta Valeu É nóis Tchau Ih Pedro Qual foi Meu Deus Meu Deus Meu Deus A gente Tô rolo Ojo Pedro Dá pra nós Ganhar uma partida Tranquilo É 2 É Não é sério Mas eu tava errando Errando Se eu não tivesse agachado Você teria acertado tudo Quebra aí Vai Vai Quebra Não Você tá louco Eu te vi Expeditor Eu também não vou ir não Eu sou besta Ai Errei Errei Eu consegui matar você Nita Eu fui bem agora Né No 0 Você foi mesmo Apesar de ter segurado o botão Que nem um doido Aqui Ai meu Deus É o 3 Né É o 3 Oh Mas com jeito Ah Eu confundo o C ainda Com o X Eu acho Sei lá Que botão Que eu tenho que clicar O que você tá arrumando Pedro Ai Errei Eu acertei No quase hein Sai fora Isso é legal Gostei muito Nunca mais voga de controle Apesar de ter uma mira boa No controle É muito É divertido Vogar no teclado e mouse É óbvio Depois que você ficar bom Não vira mais divertido Mas Valeu Pedro Valeu pela dica aí Viu Ó Parabéns Nossa senhora Eu atirei em Nárnia Olha onde que meu tirinho pegou Não velho Eu não ouvi nem barulho De tiro Eu atirei Você não viu um tiro Na sua frente não Não Nem barulho De tiro Não Tava com um buraco Lá na construção No teto Aqui ó Ah tá Não Mas teve barulho Cara Eu atirei Você falou outra hora Né Ah tá Não Não tô falando Dessa hora Acabei de atirar Você é mais esquisito Ai Olha só Eu pedi isso Para entrar Na sua construção Você acredita O que é isso Pedro É dois Horroroso Pelo amor de Deus Nossa Onde que foi Uma construção Não é muito botão Tem que ter coordenação Né Pedro Vem 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 Ah tá Caramba Vai Essa cê ganha Nossa O coração Tacou Mas é piano Eu pensei ali Você falou Vem Vem Aí eu Tirei no céu Eu até Na picareta Aí eu Vou deixar ele Até sem Só que aí você Ficou parado O jeito Única construção Que eu sei De qual é Essa Ó Escada É Vem 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 Bosta Esse é o Lixo Ah não Você não ganhei nada Na sua vida Surtudo É Você é um picareta Por sorte É Você nem tem Signo pro play Seu bosta Você nem tem Nome de pro play É Você não tem Dark no nome É É cada coisa Esquisita Que me aparece Cadê o ser Não vou aparecer Tá com saudade Por que isso Ele apareceu Você ficou travado Eu não troco de arma Não sei por que Tipo É tão fácil Trocar É só você passar Pra 1 A ponte fica no 3 Aham E 4 No 4 Ué Não Peraí então Você sabe disso né Não Já sim Eu não sabia Que pra vez Ó A minha segunda arma É o 3 É daqui Então essa daqui Vai ser a R Tá confio Porque eu sou muito melhor Então tá 4 3 Essa daqui vai ser a 2 Colocando o 3 Porque o 3 Eu acho que vai ficar mais fácil Aqui ó Eu precisaria de outra arma Porque Nossa Agora tá muito mais fácil Aqui ó O 3 é a R Não A pump E a 4 É a R Então Viu Olha pra você Já tava assim ó Aqui ó 3 4 3 4 Vou recarregar Aqui Falei Falei Bora continuar Agora Peraí Deixa eu te matar Primeiro Pra ficar justo Eu amo Quando essas Criancinha Peste pra nós Tipo Nós é o Horroroso Quando elas Peste pra nós É a melhor Coisa do mundo Pensei que você ia me dar Uma pampada na testa Que eu nunca ia esquecer Ah Pedro Daí você tá me zoando Né Pedro Tô não Hum Boa Oh O problema é esse Eu não troco E não agacho Por que não Eu 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 Lembro Depois Eu pesquisei Binds Do Pai Sei lá De Os Pro O Otário Mostra Mostra a cara Pedrinho Pedrinho Ah vai se ferrar Pedro Ah Ah não Ah não Foi engraçado Daí você achou Que eu ia ficar Trancado No Mopox Na hora Eu abri a janela Na hora Que você virou de costa Eu vou trocar Eu vou trocar Aqui a 4 com a 3 Aqui ó 3 e daqui é 4 Beleza 3 4 Televisão de tubo é tudo né Pedro Televisão de tudo é tudo Pô Português em dia Que fala né Toma Que E aí Não Eu nem mirei Eu miro no espaço Agora que fui lembrar Sério É Eu sou que nem o patriota Tá ligado Só que eu Ao contrário No teclado de mouse Eu atiro na esquerda Construo na esquerda Não Na direita Mano Então você tá louco Caraca Você atira no espaço Eu É Eu atirava Eu atirava em espaço E pulava no 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 Que atira O que você achou Parabéns Eu também não sei Como é que você diz Pedro Eu não Você tá louco Olha lá vai Se eu tivesse me enfeifado Na box Ah tá me zoando Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Não Tô muito miado Olha o tanto Que eu ganhei de dano Não Mas eu falo assim Eu descei Você tava pertinho de mim Deu trinta e quatro Meu Deus Não Não mas Ô Você tá muito bugado Esse negócio Pra mim não tá Tanto assim não Acho que eu coloquei na escada Pra mim deu trinta e quatro Vai lá pedrinha Entrei Ah mentira Tá mirando não Eu tô tentando Ai Não Vai na picareta Eu errei tudo Tudo Minha Minha sensibilidade Pra mirar É muito baixa Ô Eu errei Muito tiro Muito Eu fiquei parado assim Eu fiquei olhando Ai você tá mirando Eu tava mirando Mas antes eu não tava não Só tava segurando o botão aqui Minha mira era muito melhor Quando eu atirava no espaço Agora eu só tô mirando mesmo Eu parei porque Tipo De pistola Que eu sou bom Fica difícil Então Eu comecei A Eu troquei Por causa disso Que eu gosto De pistola Parabéns Porque não aguentou a pressão De jogar contra mim Sei como é Valeu Boa Quase hein Chernobyl Nossa senhora As minhas construções Eu pensei que tava no Minhas construções Onde tá indo Vou trocar isso se quiser Vou trocar isso se quiser Não De boa Recarregando Recarregando né Vai Valeu Troquei pra quatro Tô recarregando Eu tô atravessando tudo Tá difícil aqui São Paulo São Paulo tá me ligando né Ai ai Sou tão famoso Outro patamar Outro patamar É outra coisa Porque É outro patamar né Passa o número aí Do patriota Você tem Não cara Eu não posso né Tem do flakes Do pão E pão com manteiga Foi mal Não aguentei Foguei muito Cê viu Ô Pedro Você não vai falar Nada disso não Jogou demais Valeu E aquela Como eu posso falar Fute no ar De terça hein Não Quinta Cê lembra Ah eu lembro Chutei o ar Com tanta vontade Que meu pé Foi pra nárnia E o pior Que meu chute Não sai forte Entendeu Eu não tento Bater com meu chute Forte Tento bater nele Com jeito Ué Pedro Que isso Puxa Cara minha Não Sério mesmo Eu errei tudo Minha mira de M4 É horrorosa Pedro Ah acertei 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 Nossa senhora Recarregar Aqui Tô indo Beleza Nossa Pedro Fez isso Tudo Será que um dia Nós fica Bom de ser Que lado Mouse 24 Quatro Você nem tá Mais aqui Né É Você morreu no ar Mas como é que Você errou Você sabe Ah é a habilidade Né Pai É Tô deixando Você ganhar Eu tô me sentindo Até feliz Pedro Eu acho Que dá pra jogar Arena De boa O que você acha Segura aqui Chico Quer competir Boa Como que é o meu Tiro de cabeça 122 O seu data Tá não Tá não 122 E o 30 Tá em dano de 30 Vai ouvir o falar É habilidoso Tá é doido Bicho Só tem medo Magdote Você é horrível Hein Boa Não Parabéns Depois de 15 Tiro Errado De 12 E quase Sido Rasgado Pela R Parabéns Você me rasgou De ar Eu peguei Assim Na hora Que eu vi Que você entrou Na minha voz Eu peguei Falei Assim Ah não Vou ir de ar Vou ir de ar Peguei Você desceu Não Pedro Ele tá ligado Né Pai O que eu tô fazendo Da minha vida Pedro Eu pensei que eu tava De pano Ué Não tá não Não Vou dar com o peixe Na mão Valeu É nóis Tchau Otário Até abriu o negócio Pra eu cair Meu Deus Hein Pedro Tô aqui Pedro Aí Tava agachando A pampa tá dando um pouco dano Eles nerfaram Demais Dá pra ver Tem hora que dá 24 Eu tava perto Sabe aquela hora Que a gente Oh E aquela Não Eu não sei se eu já te falei Mais uma vez Ai Peraí Não sei se eu já te falei Mais uma vez É Um maluco de Aquela arma de duende verde Aguentou né Pedro Aguentou pressão né Pedro O pior que você concorda Mostra face Pedro Mostra Isso é sem graça Cara Mas eu te deixei Com muito pouco Eu não sei porque Eu não puxei Se eu tivesse Se você tivesse ali Mesmo se você tivesse Fica M4 ali Véio Você ia me matar Não ia Tu tava Isso aí Ia segurar a parede Não Eu tava com um de vida Não tava Mentira Sério É mira cavala né pai É cavalo É cavalo mesmo É mais vezes que cavalo Que olha pros lados Eu vi Foi na cabeça Realmente Agora foi na cabeça Tô falando Véio Cinquenta e oito Pra cabeça Pedro Minhas mãos Tá tremendo Que bom que Se o negócio Suar Não interfere Teclado e mouse Não foi mal aí Cara Força do hábito Que fala Nós dois hein Que Como é que o meu tiro Não Vou matar Quê Ela é um bloco Também Quê